Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. A Câmara Municipal de Tapes, através da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural, convida toda a população tapense a participarem da audiência pública, juntamente com o Poder Executivo, para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2017. A audiência será realizada no dia 27 de fevereiro, a partir das 9 horas da manhã, no Plenário Armando Gross da Câmara Municipal. Participe e debata os assuntos do município. A sua colaboração é muito importante.